E tamo de volta com mais Age of Sigmar, Realms of Ruin, Fúria Eterna, capítulo 17. Levado a uma conclusão inesorável, inesorável, entre os muros de Harkaribus e o gargalo do pântano fétido, o poder de Sigmar foi testado contra o poder de Mork, no campo de batalha devastado. Simbora! Quem estiver chegando no vídeo, curte, comenta, se inscreve e, se possível, hype o vídeo nos comentários aí, se tiver um celularzinho aí. Agora a gente vai contra-atacar os Orcs depois da destruição que eles causaram, né? Ah lá, tudo fodido depois da batalha. E aí, vamos lá, vamos lá, nos dois, vamos lá! Amém! Vá roubá! 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 Vá me o que você gosta! A Mork não quer você, para você! Você pode puxar ele, ver o que você está. Os metal estão seguindo por nós, boss. O que fazemos? O que fazemos? O que fazemos? Ficam eles, vocês machucionados. Ficam eles. Ficam eles. Com os cartões. Eles pensam que eles podem afastar. Esse xamã ainda tá vivo, cara. O xamã tá tentando matar o Medúmido. O xamã tá tentando matar o Medúmido. O xamã tá tentando ralhear suas truques. Então, nós cumprimos suas defesas e matamos o xamã. Nós estamos precisados. O xamã tá tentando ralhear suas truques. O xamã tá tentando ralhear suas truques. Eu acho que é completamente possível. Vamos fazer recurso aqui. Perto da nossa cidade é recurso. Ali pra cima vai ter que ser dano. O xamã tá tentando ralhear suas truques. 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 Vamos destruir esse inimigo aqui. Vanguards, Rafa, Longstrikes. Prontos. Esse disparo aqui. Ah, o disparo atordoou ele. Olha só. Vamos lá. Caramba, o disparo atordoou os inimigos. Interessante. Vamos vir pra cá. Matamos tudo aqui. Recruta mais dois prosecutors aqui. Vem pra cá. Atira aqui, porque tá faltando atirar aqui. Tem um zirinho. Olha o que que esses caras tão fazendo aqui. Só pra eu saber. Vamos vir aqui. Pobre! Tem um inimigo ali com a balista! Nossa! Tamo fodido. Vamos pousar aqui, não vamos gastar ponto à toa, não. Eu quero fazer um negócio aqui, cara. Tem que ser um negócio de defesa aqui, pra gente não se ferrar. O Iden tem que voltar a base, volta. Volta a base pra tudo morrer. Caraca, não matou aqui não? Vamos lá, 750 pra fazer defesa aqui. Ou eu faço... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer comando aqui, não é melhor. Caraca, a balista tá muito louca aqui. Vamos voar aqui. Aqui a balista tá atirando bonito aqui, hein. Pula aqui. Ah, não pegou. Ah, pegou a toa do osso. Pegou a toa do osso. Pegou a toa do osso. Onde você vai ganhar esse dia? Os campos de Warcamps devem ser capturados. Que foe você deseja destruir? Vem pra cá. Estamos prontos. Os heralds de verdadeira. Pega! Os olhos como os cavalos. Márcia! Nessa direção, a toa do... Olha isso! Olha como é que é roubado. Vem aqui ajudar a balista. Como vamos, senhor? A balista está sob ataque. Vem aqui ajudar a balista. Vem aqui ajudar a balista. Vem aqui ajudar a balista. Vamos vim direto pra cá, porque... Eu vou destruir tudo que tem aqui. Pesadão. Cai ali. Pronto. Ali eu vou construir cura. É a melhor coisa que eu faço. Eu consegui minimizar as perdas. Não consegui? Vamos dar um upgrade máximo aqui. Ou não precisa? Acho que não preciso dar um upgrade. Os caras estão quebrando aqui, mano. aqui atrás. A balista está pronta. A balista está pronta. Nós somos o bravo do signo. Olha lá os caras aqui, ó. Não precisa vir aqui. A balista sozinha defende aqui. Vamos melhorar aqui pra gerar recurso. Vem aqui, doido. Pula aqui. Tem que matar todo mundo que tá aqui dentro pra gente capturar essa merda aqui. Mata. Ah, lembrando que eu comentei no episódio passado. Vocês querem que eu traga Down of War 1 e 2? Eu tô com uma vontade da porra de jogar Down of War. Então, se vocês quiserem que eu traga, é só pedir, mano. É um dos jogos mais legais que eu já joguei de Warhammer 40k. Ah, tem alguém capturando aqui nossa base, cara. Quem que tá capturando aqui? Vamos voar aqui com o próximo... Ah, olha aqui. Parragem. Vamos dar um upgrade melhor aqui. Pronto, dispara agora. Isso aqui é elétrico. Vamos fazer o seguinte. Vem você aqui. Vem você aqui. E vamos deixar vocês aqui. Nós temos um dos campos de Warhammer 40k. Não tem que parar agora. Nós pressamos para o próximo campos de Warhammer 40k. E puxamos eles de volta para o esforço. Pronto, morreu aqui. Dá pra quebrar aqui e passar. Pra gente dar a volta aqui. Mas daqui a pouco eu faço isso. Olha os caras atrapalhando a gente aqui, cara. Vem pra cá, mira aqui. Vem os caras aqui embaixo. Vindo pra cima da gente. Vamos vir aqui. Já vamos preparar aqui. Já vamos preparar aqui. Eu quero construir um negócio de cura aqui. Vai demorar... Vai demorar um pouquinho. Deixa eu ver se dá pra atacar a barragem aqui. Ah, os caras não quebram não. Quebrou. Pensei que não fosse possível. Vamos pular aqui na balista dos caras. Nem que seja só pra matar a balista e perder vida no processo. Mas vamos lá. Vamos vim aqui. Faz aqui um negócio de cura. Fica você e você aqui. Na real, quem tem vida cheia vem comigo. Quem tem pouca vida fica aí. Matamos aqui. Mata logo. E corre. Mata e corre. Vamos vim aqui. Ufa geral com a aura aqui, que dá escudo. Esses aqui ficam aqui pra segurar. Esses aqui vêm comigo. Vamos vim pra cá. Vamos vim por aqui. Tem vários caminhos que a gente pode usar aqui, né? Patrulha elementalista. Limpa a névoa de guerra. Vamos ver. Ah. Beleza, fica aqui. Fica aqui devagar aqui pra não se ferrar. Tá? Essa missão vai ser mais fácil que a outra. Acredito eu. Eu tenho que melhorar isso aqui. Aura. Pronto. Bufa geral aqui. Pô Sigma, carai. Vem pra cá. Vem direto por baixo aqui. Eu vou melhorar isso daqui. Pra não quebrar fácil. Isso aqui tem que melhorar também. 900. Estuda o troll. Atordou o troll. Rapaz, não atordoou não. Acho que alguns disparos não passam por cima no terreno elevado. Pode tá errado. Vamos lá. Disparo explosivo aqui. Bum. Bum. Vamos recrutar mais gente aqui. Mais uma balista. Mais inimigo pra cair na porrada aqui. Vamos lá. Vamos lá, prosecutor. Voa. Vamos lá, prosecutor. Voa. Vamos lá, prosecutor. Essa missão até que tá fluindo, não tá? Não tá uma missão ruim não. Tá uma missão boa. Vai. Vamos lá. Vamos pra cá. Ataca aqui. Pula aqui. Toma. Aqui já era, acabou. Agora a gente vai ter que tomar O território dos Orrugs, provavelmente, né? Vamos lá Ah lá, atordoei Melhor aqui, pronto Agora a gente gera mais recursos Agora fudeu pra eles Ir pra cá, tacar aqui Tem que salvar esses caras aqui Que tão se ferrando aqui Vamos vir aqui O que que esses caras tão fazendo aqui, hein? Encheu de inimigo aqui Nossa, tem um xamã ali matando todo mundo, cara Ó a balista bugada Olha isso Bugou a balista aqui Vamos pular aqui Vamos atordoar o cara Aura fortificante Aura fortificante Acabou? Não, não acabou não O bicho é forte pra cacete O inimigo aqui Pronto, vamos capturar aqui Pronto, vamos capturar aqui Que a gente ganha Olha essa balista quebrada aqui, cara Ai tá foda, hein? Aumenta o raio da habilidade Melhora tudo aqui Vai morrer todo mundo aqui Essa balista bugou aqui Não tem paz enquanto os inimigos Estruindo aqui Pronto O que a gente já torduou aqui Acabou pra eles O que é o nosso próximo dito? O poder de abençoar Está voltando para o nosso propósito Pronto Não Não Eu ia fazer cura Mas agora já era Acabou? Não Vamos ter que atacar o merda lá Ele voltou Eita Maluco, a quantidade Maldito Mordito , você se escolhe pra ela Mordito очку É Eu? Eu Ger ALSO kur Que Cioc Quê 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 os reforços chegaram os reforços Segura? Não, pera aí Oh Eu não lembro. Ela não tem memória. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. Caramba! Eu não lembro. 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 Mas como? Eu não lembro. Caramba! Não acabou ainda não. Eu não lembro. Eu pensei que tivesse acabado. Vamos vir aqui. Eu não lembro. 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 Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro. Eu não lembro. Eu lembro. Eu lembro. Eu enfim. Quebra aqui, jogo. ae pronto acabou aqui eu acho choveu a idem vamos recrutar um desse dois desse aqui é o suficiente e vou recrutar os promotores também prosseguidos a dragoa vai morrer essa minha vai embora dragoa vai embora vai embora para morrer se ela ficar aqui ela vai morrer a balista é capaz de destruir esses inimigos aqui deixa eu usar para melhorar a dragoa maluco o bicho não morre ai é complicado o bicho não morre eu sem querer vem pra cá vem pra cá porra não tirei ela aqui da rota aqui cara mandei os aliados eu mandei os aliados para o lado errado aqui o clique de recrutar está vindo para cá vem para cá cara eles construíram de novo impressão minha esse negócio aqui os cara construiu de novo aqui e vamos lá causa dano a unidades que atacam o nosso bastião isso vai ajudar a defender o lugar melhor né deixa o pessoal aqui deixa o pessoal aqui chegar quando a gente capturar o bagulho vai ser diferente a nossa balista morreu impressão minha deixa eu recrutar mais uma vamos curar aqui não 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 construiu um negócio errado como é que desfaz agora já era dá para trocar depois não dá agora já era eu sempre construo errado merda aê vou ter que fazer de novo uai foi destruído que? vamos fazer um de cura aqui uai estranho né foi destruído rápido eu não sei se dá para atacar logo no meio ali vamos ver o que? beijou vamos matar aquele chamã nojento ali ela não encheu a vida toda ainda vamos pra cá vamos pra cá para trás ah 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 caracruz caralho está todo mundo morrendo Olha isso, doido Tá vindo o xamã atrás do outro aqui, cara Que isso, tá morrendo todo mundo aqui Morreu até o Aiden Correu pra botar mais uma dragoa Caralho, doido Olha isso aqui, velho Tá num range muito ruim Tá num range muito ruim aqui de lutar Porque eu tô tomando tiro toda hora Tá perto do boss ali Não tem como sobreviver, velho Você tá maluco Vem pra cá Eu preciso dar um upgrade aqui rápido Ele cura duas unidades por vez agora Vamos voar pra dragoa aqui Talvez dê pra capturar aqui embaixo Não dá O jogo não deixa Ah, tem que destruir os negócios que estão atrás também Vamos passar por aqui pra dragoa Vão vir aqui Vamos recrutar mais Prosecutores O Aiden tá Provavelmente tá indo também Caralho, tá atacando o dragão de lá de cima, cara O dragão tá tomando vários tiros lá de cima Pronto, agora cura duas unidades por vez Bola de fogo aqui Ataca aqui Quebra a torre de inimigo Ou morre tentando, né Será que ela consegue quebrar essa merda? Ou ela vai morrer? Acho que ela morre tentando Ela não quebra, não Quebrou? Não quebrou? Ah, morreu Complicado Vou te dizer o negócio, cara Não tá fácil Como que a gente vai fazer essa merda aqui? Vamos lá O Aiden tá apanhando igual um imbecil Cura aqui, animal Vamos lá Tá vindo uns caras aqui Tá vindo mais um aqui Tá todo mundo buffado com o talento que eu peguei O que que é isso aqui? Avança com a força de um cometa e stun a geral Ok O Aiden já é enxovido aqui Eu não sei se vale a pena lutar contra os inimigos aqui Ou passar por eles Eu acho que vale a pena tentar lutar Vamos vir aqui Ou tentar lutar ou destruir Os conduítes lá atrás Pra não prejudicar A gente durante a batalha Pô, filha da puta Pra cá Pra cá, doido Olha o dano que a gente já toma aqui Olha essa merda aqui Ataca aqui, velho Vai ter que matar esse bicho aqui Vai ter que matar esse orc aqui É foda tomar dano em área Mas vai lá Pronto, vem pra cá A dragoa Tá com uma bola de fogo aqui, dragoa Pronto, incinera ali Fica longe dessa merda Morreu Caralho Tem uma balista ali, cara Tá todo mundo morrendo aqui, cara Não tá dando tempo de andar Tem arqueiro aqui Tem balista aqui Puta que me pariu Vamos tentar, mas Porra Vamos lá Atira aqui Atira aqui Atira aqui Atira aqui Vamos recrutar duas dragoas Uma só Uma só Só dê-lo aqui Vandard não está na longa praia Beleza Nós somos os círculos Nós os círculos Nós os círculos Você vai esperar Vandard não está na longa praia Olha o grandão ali O Ciclope ali O Ciclope não 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 Ele não vai tancar As balistas, não Mata essa merda aqui Pronto Destrói aqui o caldeirão Com o caldeirão destruído Eles não vão conseguir Acabar pra gente Olha, eles estão apoiando aqui Tá o jato de fogo aqui Vem pra cá, fodida Fica aqui Fica onde essa merda aí Pronto Acabando com o melaneta Eu acho Destrói aqui O Aiden vai morrer Provavelmente Vamos fazer um negócio de De cura aqui Eu acho que já vai Nossa Nossa, jogou a melanema de novo Os inimigos jogaram a melanema de novo aqui Não deu pra segurar aqui Já caiu o melanema aqui Nossa Constrói, destrói Para Obrigado, jogo Aí negócio é complicado Vamos pra cá Ó Pra cá Ah, não tem ninguém aqui, cara Que merda Não tem ninguém aqui pra defender Por que eu não consigo recrutar Por que eu não consigo recrutar Ué Não consigo recrutar ninguém não Unidades Não dá O que que aconteceu? Vamos tentar matar o melanema então O jogo não me deixa recrutar O bicho tá atirando aqui Acho que agora o melanema morre Provavelmente Vamos lá Charge aqui Ah, ele tá apanhando agora Mas eu não consigo recrutar Tá bloqueado o botão de recrutamento Não consigo Caralho Bugou isso Morreu o melanema? Ah, tem mais um, cara Taca fogo aqui E eu não consigo recrutar, galera O Mela Ele tá morrendo Aos pouquinhos Mas e aí? O Agen vai morrer Vai morrer Vai morrer todo mundo aqui E eu não consigo recrutar ninguém Parece que bugou o jogo Não tá normal Tá bugado isso Eu não consigo fazer nada aqui Tá bugadão aqui, ó Eu vou continuar atirando Eu tô jogando no melanema De qualquer jeito aqui Não adianta Vamos vir aqui no... Ah, mano Não vai adiantar Aqui tá Vamos vir aqui Não, jogo Aí fiz merda Vamos vir aqui Jato Morreu? Derrotamos? Caramba Conseguimos Cara, foi muito esquisito Essa missão Esse finalzinho Morreu todo mundo Eu não consegui recrutar ninguém Ele vai perder o controle Ele vai perder o controle O osso quebrou Ah, ele foi pego pelo melanema também O sanguinolado voltou Ah, não O sanguinolado é o atual xamã Aê Aê Corre, doido Acabou, mano Finalmente So this is what victory looks like Maluco, essa missão foi do cacete, não foi? Eu gostei Bom Acabou? Não, né? Não, ainda tem mais capítulo Epílogo A gente se vê no próximo episódio, então Obrigado por terem assistido Comentem aí E foi mal as travadas, galera De vez em quando o jogo vai dar umas travadinhas mesmo Fui